Bem-vindo ao canal Padawan, por aí quem fala com vocês é o Padawan, estamos de volta aqui com GTAzinho, show de bola, vamos começar aqui, mais uma corrida, opa, vamos mais aqui, duas voltas, corrida All Ride Life 2, eu acho que essa aqui eu não trouxe não, eu trouxe a número 1 dessa aqui, All Ride 1, Life 1, essa aqui é All Ride Life 2, eu já trouxe essa aqui, não sei o que é, bati feio ali, destruiu o carro todinho, acho que eu não trouxe não, lindo, olha, gostei disso aqui, efeito maneiro, psicodália, sim, esse feitinho, eu já vi, capotei, peitinho, a corrida fantasma, e vamos mais, vamos continuar aqui, vamos lá, vamos lá, eu quero ver o All Ride, E aí tem que ser aqui com cuidado, devagarzinho, cuidadinho aqui, cuidadinho, ah, parece tranquilo o All Ride, não vamos, não vamos comemorar ainda, calma, não vamos dizer que é tranquilo também, porque às vezes não é, é grande, é longo, é imenso, ele te hipnotiza, galera, ele te hipnotiza o All Ride de prima, Que lindo, que lindo esse All Ride, que bonito, duas voltinhas, ah, essa aqui a gente pede uma segunda chance, uma segunda, segundo turno aqui com o contato, não é, é linda essa corrida, gostei demais, Esse All Ride é sensacional, delícia de fazer esse All Ride, delicinha, vamos ver que com tudo funcionando, não precisava, essa corrida, com um driftzinho, show de bola, acelerou, esse efeito psicodérico é muito bonito, não vou capotar de novo, e vamos lá de novo para o All Ride, duas voltinhas só, é porque o All Ride é muito gigante, vamos no All Ride de novo, vamos no All Ride, Tentar de novo de prima, vai, aqui tem que ter concentração, galera, não pode tirar o olho da pista, o olho da pista ali no carro, não pode nem piscar aqui, é só um totózinho no carro aqui, não pode desesperar também, não pode desesperar, Você fica hipnotizado, tipo, eu tô ficando agora, vai, peguei, final, uou, eu tô vendo a linha de chegada lá embaixo, o primeirão, flipou, não, 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 não vou explodir para dar fantasma, show de bola, primeiro, a vez que, ah, galera, vamos repeteco, vamos repeteco, com certeza repeteco, corridinha sensacional, muito bem, estamos de volta com a mesma corrida, All Ride Live 2, só que dessa vez é GTA, é tudo que tem direito, e tem mais gente também dessa vez nessa corrida, e vai ser o furdunço, tem polícia, tiro, bomba, arma, tem tudo que você possa imaginar, e vamos nessa, só vamos, entendeu, só vamos, e já tomei, mas já consegui aqui me estabilizar, o importante é que você não deixar ninguém te desestabilizar, o vinho, isso é racismo, o vinho branquinho, que é o vinho, não sei o sentido da palavra, tá, peguei o vácuo do cara, derrubei, aaaah, e vamos, putz, estou em último, estou em último, estou em último, estou em último, sai da minha frente, o cacilo jogou o cara lá para baixo, eita, ficou preso ali, show, deixei ele aí, terceira posição, é, alguma coisa tem que fazer, opa, outro rodou ali, estou na frente, segundão aqui, deixa eu ir, deixa eu partir, passei, passei, vamos tentar de prima, de prima, se o cara vier no meu vácuo, ele vai conseguir me derrubar aqui de cima, concentração na pista, concentração no All Ride, concentração no All Ride, amarelão gigante, concentração, esquece os outros caras, o cara bateu, concentração no All Ride, se eu passar, ninguém mais me pega, concentração no All Ride, passei, uou, mas o cara passou de prima na frente, show de bola, beleza, passei o All Ride, mas tem que passar agora a segunda posição, o cara passou também de prima, eu passei de prima também, eu estou ficando bom nisso aqui, estou ficando bom, mas vamos que vamos, galera, se você quiser jogar comigo, não esquece de me seguir nas redes sociais, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, deixa o seu comentário também, eu estou interagindo direto aqui com a galera, os comentários e no Twitter também, eu sei que eu tenho uma ideia, é, sempre meu family friend, tá, se for family friend, ah, mentira, é, sempre family friend, né, vamos estar falando aqui de ser expedido por alguém, sempre family friend, sem ofensa também, só zoeirinha, brincadeira, leva tudo na esportiva também, então, comigo não tem esse caô não, não gosta de xingamento e abuso, se necessário, é, zoeira, zoeira, internet, é, zoeira, zoeira, então vamos lá, eu vou passar de prima, eu estou em segundo, o cara deve passar também de prima, ele passou outra vez de prima, ele deve passar esse também, vamos, 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 vou passar de prima, cadê ele, já passou? segunda posição, que eu vou ganhar, tá ótimo, ah, o cara passou, segunda posição, show de bola, yes, isso aí galera, se você gostou desse vídeo, eu vou terminar primeiro, o cara me expul, de uma linha de chegada, filho da mãe, que miserável, e pior, ainda vou cair de uma altura, que eu sou realmente longe, ainda vou chegar em terceiro, caraca, como assim, cara, como assim, caímos de uma linha de chegada, que filho da mãe, cara, já é, viu, não pode contar a vitória antes da hora, é isso aí, é isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas demais redes sociais, até o próximo vídeo, ative o sininho, se inscreve no canal, valeu, fui!